Oferecimento Fenotractos, moda masculina, feminina e fitness, a marca que veste os artistas. Maritaca, atitude, estilo, conforto e proteção. Use Maritaca e deixe o mundo enxergar quem você é. Olá pessoal, o exclusivo TV está na área. E hoje nós viemos ao campus da Universidade Federal do Oeste da Bahia, ao FOB, aqui em Santa Maria da Vitória. Estamos aqui a convite de alguns alunos da universidade, os alunos que ingressaram no primeiro semestre de 2019 e que, segundo eles, estão até agora sem receber os auxílios estudantis, dificultando a permanência deles no curso aqui na universidade. Eu estou aqui com a Vitória, ela que é estudante do curso de Artes Visuais aqui da UFOB, campus de Santa Maria da Vitória e também está dentre os estudantes que nunca recebeu esses auxílios estudantis. Vitória, eu queria que você dissesse para a gente qual a real situação vivenciada por vocês nesse momento. Assim, com a falta do auxílio, várias pessoas estão passando por muitas dificuldades, tem colegas meus. Eu ainda não estou chegando nessa situação, né? Mas tem colegas meus que, tipo, não está... Falam para mim que não vão conseguir terminar o semestre por falta de dinheiro porque tem... A maioria do pessoal que está aqui que é colega meu, assim, que são meus colegas, tem pais que eles não têm uma renda fixa, que eles não trabalham com carteira assinada, então fica muito difícil ter um dinheiro fixo para mandar para eles todo mês. Então, isso dificulta muito a permanência deles aqui. E, além disso, tem gente que já está chegando até a falta de alimento. mas isso a gente, como vocês estão vendo aqui atrás, a gente fez uma reivindicação e aí a diretoria daqui, do campus de Samavi, tomou, tipo, uma providência que são previamente, assim, umas cestas básicas para as pessoas que realmente estavam necessitando mesmo e quentinhas que eles vincularam a restaurantes daqui e aí esses restaurantes estão oferecendo quentinhas de graça para uma quantidade de alunos que... para ajudar também nessa questão de alimentação. A maioria desses alunos dependem desses auxílios para se manterem no curso. Muitos deles vêm de outras cidades e até de outros estados. É com esse recurso que eles pagam aluguel, água, luz e até alimentação. E eu converso agora com a professora Fernanda Vazquez, ela que é professora do curso de publicidade e propaganda aqui da UFOB do campus de Santa Maria da Vitória. Professora, como a senhora se sente? Como professora vivenciando e acompanhando todo esse momento que os alunos estão passando? Bem, para a gente tem sido muito complicado porque nós estamos numa universidade interiorizada, uma universidade que faz e promove pesquisa, extensão e ensino que revoluciona a vida de todas as pessoas que passam por aqui e no sentido positivo revoluciona a cidade, a dinâmica do Oeste. Então, para a gente que está aqui, que veio para cá para colaborar, para contribuir com a sociedade, para construir uma sociedade melhor, é muito difícil vivenciar essa crise. Os nossos alunos, eles são alunos, de fato, com risco social. Muitos deles vieram para cá e não têm condições de se manter. Eles estão aqui e sem condições de se manter, eles não têm condições de permanecer na universidade. A falta de recursos, os cortes do MEC, em que pese toda discussão sobre a política de auxílios ser uma política ainda firmada a partir de um decreto, nós sabemos que é isso que ajuda os nossos estudantes a se manterem aqui. Sem o auxílio estudantil, reduz-se, assim, a níveis drásticos e trágicos a possibilidade de permanência do nosso estudante na sala de aula, porque eles sentem fome, porque eles têm necessidade de pagar aluguel, porque eles precisam vestir roupas, eles precisam, né, se alimentar, eles precisam consumir. E o auxílio estudantil garante uma assistência básica, né, a esse estudante. Angélica, também estudante do curso de artes visuais aqui do campus de Santa Maria da Vitória, eu queria que você dissesse qual a importância desse auxílio para vocês, estudantes. Sem auxílio, não há permanência. A maioria dos estudantes que aqui estão vêm de outros lugares, não tem como trabalhar, porque os cursos são diurnos, e sem uma ajuda, sem o auxílio, não há permanência. Tem estudantes da minha turma, inclusive, trancando o curso. Só essa semana foram três, porque não tem como se manter na cidade sem o auxílio que está atrasado. Então, é importantíssima a luta, o movimento estudantil está se, inclusive, portando muito organizadamente para que o auxílio chegue, porque senão as portas dessa universidade vão se fechar. Qual a real dificuldade vivenciada por esses estudantes? Ah, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para se moverem da cidade para cá, não tem transporte. Chega na cidade, muitas vezes tem que dormir aqui, porque não tem dinheiro da passagem para voltar para casa. Então, o auxílio é realmente a condição, sine qua non, para eles se manterem aqui. Pessoal, vamos ficando por aqui. A gente espera que essa situação se resolva o quanto antes e que esses alunos recebam o auxílio e possam assistir suas aulas com total tranquilidade. Continue acompanhando os nossos trabalhos em nosso site, em nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Um grande beijo para vocês e até a próxima! Música